Doze horas e dezoito minutos, a gente tá cheio de prêmio hoje pra você que tá aí do outro lado. Tem agora premiado daqui a pouquinho. Fica esperto que já já a gente vai fazer aqui a ligação pra você que tá aí do outro lado. E tem que responder. Onde é que vai acontecer o maior arraial da Zona Leste? Shopping Felipe Dal. Faz o convite pra todo mundo assim. É isso aí. Convidamos você da Zona Leste, Zona Norte, enfim, em toda Manaus nós estamos realizando o maior festival de comida gastronômica de época julina lá no estacionamento do Shopping Felipe Dal, aproveitando pra fazer o arraial do Shopping Felipe Dal. Hoje vai ter atração musical como Guto Lima, Forró de Tentação. Amanhã nós temos Guto Estrela, Forró de Tentação. E também nós, pra fechar com chave de ouro, nós temos Wendel Piero e Guto Lima no domingo. Você não pode ficar fora dessa. São mais de 30 barracas com comida típica, Márcia, e você é o nosso convidado. Além do mais, o bazar que tá funcionando durante o dia todo, tanto na sexta, no sábado e no domingo, produtos até 30 reais. E oferta pra você aqui, um grande brinde, a oferta dos permissionários do Shopping Felipe Dal. Você não pode ficar fora dessa, ó. E o melhor de tudo, Márcia, a entrada é franca, você não paga nada pra entrar num evento. Somente pra curtir a festa, é um presente do Shopping Felipe Dal pra toda a Zona Leste e Zona Norte de Manaus. Vai ter banana frita? Banana frita. Munguzá? Mingau munguzá, mingau de banana, mingau de milho. Maçã do amor! Ah, maçã do amor também já está reservada. Churrasquinho, churrasquinho de gato. Não, de gato não. Não, de gato não. Churrasquinho da melhor qualidade, carne de sol, enfim, toda a guloseima culinária amazonense, tem a culinária paraense que vai estar lá também. Enfim, mais de 30 barracas do Bumeco, é uma parceria que a gente está fazendo, né? Além das danças, né? Que vai ter dança também, né? Dança folclórica. Isso, vai ter dança folclórica, sim. E aí, é uma festa completa, espaço kids, né? Que vai ter lá também pra criançada pula-pula, vai ter diversas situações que a gente vai poder ofertar pro público da Zona Leste, poder curtir esse momento especial pra gente. E o Shopping Felipe Dal sabe que tem um compromisso com todos os telespectadores do nosso programa da comunidade, por isso trouxe um super brinde, preparado por todos os permissionários, aqui vai agradar a todo mundo. Tem presente pra mulher, presente pra homem, pra criança, pra família toda. E você que tá aí do outro lado, fica ligado porque o nosso agora premiado tá no ar. A pergunta é... Qual é... Onde vai acontecer a maior festa junina da Zona Leste? A ligação vem da Zona Leste e a resposta tem que ser Shopping Felipe Dal. Diz alô, Assis. Alô. Estacionamento do Shopping Felipe Dal. Acertou, é isso aí. Comemora, moleque, tu ganhou. Mas é no estacionamento do Shopping, né? É, no estacionamento do Shopping Felipe Dal, exatamente. Acertou. O que é que tá falando? É a Valéria Márcia, do Coroado. Oi, Valéria! Valéria do Coroado, que tava lá perto do Emerson, no dia do Minha Casa Agora? Isso, tô sempre atrasada lá. Que cê ligou pra participar do Segredo do Coffee também, né, Valéria? Foi. Ah, tá ótimo, ganhou o super kit. Fala com a nossa produção, tá bom, Valéria? E por falar aí, Valéria, obrigada, viu? Eu assisto por ter vindo hoje, viu? Eu agradeço o espaço aqui do programa, né? Que sempre tá aí em parceria com a gente, né? O programa Agora. E eu quero aqui deixar de público, parabenizar o nosso amigo Ivan, pelo seu aniversário. E dizer que nós somos muito gratos... Na minha casa agora. ...por ter você fazer parte do nosso hall de amizade e dizer que o Shopping Felipe Dal... Pessoa da mais alta qualidade. ...todo, toda a Galeria Espírito Santo, Galeria dos Remédios, parabeniza o Ivan, porque é um parceirão nosso... ...a gente tá guardado no coração. Obrigado, Ivan, um abraço, meu irmão. Doze horas e vinte e um minutos. Vou falar em Valéria Coroado, lembrei do Na Minha Casa Agora, Na Minha Casa Agora, no ar. E eu tô aqui, eu fico aqui, eu fico aqui. Vó! Não, eu fico ou eu vou? Vó me embora. Tchau, Assis! Tchau. Era pra eu ter vindo pra cá já no meio. Olha, você que tem do outro lado acompanhando a gente, vamos lá pra Rua 25, no São José, onde o Emerson Santos tá lá com telão. Eu tava no telão, tava enorme lá no telão, toda bonita. Emerson Santos, me traz aí as alegrias que estão acontecendo aí na Rua 25. Olha só aí, ó. Quem é ela? Quem é ela que está no telão? Quem é ela? Márcia Lasmar. Cadê o barulho, gente? Olha a Márcia. Olha aí no telão, Márcia. Tá pensando o quê? Vai, salva, Márcia. É Brasil, vai dar Brasil hoje, Márcia. Que maravilha, né? Olha aí a Márcia aí, ó. Márcia, povo mandando tudo um alô, um beijo pra você, né? É isso aí. Manda beijo pra Márcia, manda beijo. E os curumins, né? Olha os curumins aqui, ó. Todo mundo telespectador do programa da comunidade, não é isso? É. É isso. E hoje tem festa aqui, né? Hoje tem festa, né? É, hoje tem muita festa aqui, você é nosso convidado especial. Venha pra cá. Hoje é tarde. Toda a Zona Leste, vem pra cá. Qual é o placar? 4 a 0. Brasil, Brasil, Brasil. Então pronto, o Brasil. Olha o bacana aqui dessa rua aqui, que tem o apoio de todas as pessoas que moram nessa rua. Desde a Copa de 90, eles fazem esse movimento. Eles gastaram em torno de 12 mil reais aqui em anamentações aqui, pra essa rua ficar assim tão bonita. E tem um telão aqui, então daqui a pouquinho já tá liberado pro povo vir aqui. E é claro, eu assisti esse jogaço. Mano, é muito curumim. Olha, dá um... Olha curumim. É muito curumim nessa rua, gente. Olha só de curumim. Pelo amor de Deus. Por um acaso, esses curumins aí é tudo de você? Não, não, não. É daqui da rua mesmo, moradores da rua. Ah, são... Ah, é todos os teus netos? Não, óbvio, mas... Não. Teus filhos? Pode ser. Pode ser. Ah... Tem, deve ter muito filho aqui, né? Tem, tem. Tem. Quantos? Bem 60 filhos. Eita! Tudo isso? Agora é o seguinte, Márcia. Olha, o negócio aqui tá bom, hein? É o seguinte, olha aí, ó. Prepara. Nós temos aqui feijoada. Nós temos... Que prato é esse, gente? Que que prato é esse? Olha o que cão com arroz. Eita, e aí o frango guisado, aí a salada. Ó, tem a salada, vinagrete, né? Essa farinha aqui, maravilhosa. E também esse arroz aqui. O que que é isso? Arroz com quem, gente? É o safrão, né? É, e tem aqui o fogo aqui. E tem cachorro também. E tem todo mundo aqui. Agora é o seguinte, gente. O programa da comunidade, agora nós temos o Agora é Fecha, que será agora dia 14 de julho. E o quê? Calma! Ah, e eu quero saber, valendo um prêmio da Loja Variedade Salmo 91, onde será a nossa festa? Shopping no Felipe Dau. Tem certeza? Com absoluta. Será, mulher? Com certeza. Ganhou! Ganhou aqui esse prêmio da Loja Variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa, em um seu lugar. Quer mandar beijo pra quem? Eu quero mandar beijo pra toda a minha família que estão me assistindo, principalmente lá do Viver Melhor. Então pronto, beijo! E o seguinte, qual o nome do shopping? Shopping Felipe Dau. Tem certeza? É. Qual o seu nome? Sônia. Dona Sônia. Sônia quer mandar beijo pra quem? Pra minhas filhas, pro filho, pra todos meus netos. Entendi, pros seus filhos, né? Todos os seus filhos aqui? É isso? Ganhou! Ganhou o prêmio da Loja. Filho da Marinha. Como é que é? Filho da Marinha. Você é vascaíno? Eu sou flamenguinha. Ah, pensei que você é vascaíno. O seguinte, qual o seu nome? Elane. Elane, você não mora aqui? Moro aqui. O seu prato é a feijoada. Pode ser. Olha, e tem carne, vai ter churrasco. Vou ficar por aqui, viu? Qual o nome do shopping? Shopping Felipe Dau. Tem certeza? Abre esse nome. Ganhou! Ganhou mais um prêmio aqui da Loja Variedade Salmo 91. Quer mandar beijo pra quem? Eu mando beijo pra todo o pessoal da 25. Então pronto. São os moradores especiais. Então pronto. Gente. O que é isso? É o seguinte, eu vou encerrar daqui com essa mulher toda chique. Ei, que look é esse? Tudo bem? É a look do Brasil. Qual é a nome? Delita. Hã? Delita. Casada ou solteira? Casada. Cadê o marido? Ali, ó. Hoje o jogo vai ser de quanto? 2 a 0, Brasil. E é isso, gente. Nesse clima maravilhoso, vou encerrando por aqui porque na próxima semana eu volto com um quadro na minha casa agora. Vai dar Brasil? Brasil! Márcia! Contigo, Márcia! Você deu bem, né, Emerson? Dia 14 tu vai estar lá também. Emerson também vai estar lá no Agora É Festa no dia 14. Kevin Castro, faz o convite pra todo mundo ver vocês. Fala, gente, rapaziada que segue no Instagram, que acompanha o nosso trabalho pela Manaus. Kevin Castro vai estar lá no Agora É Festa também, dia 14 de julho, lá no Shopping Felipe Dau. Toda a galera da Zona Leste que acompanhou a gente ano passado na Itaúba. Vai lá que vai ter show e melhor ainda do que ano passado. Eu vou esperar todos vocês lá. E vai ter também essas duas atrações aqui, magníficas, esperando por vocês. Seria atração, hein, gente? Esfilar lá na atração. Ei, obrigada ao Bonner. Obrigada ao... O que ela te chamou mesmo? Olha o Bonner. O Boninho. Esse é o Bonner e esse é o Gustavo Lima. Gustavo Lima, obrigada, viu, menino? Vocês vão estar lá também, né? Tá show. Guadá! Estarei lá com você, meu amor. E o Ariovato é teu marido? Quem é o Ariovato? Não, o Ariovato é meu primo. Ele é muito chato, super machista, me persegue por causa do meu corpo, mas vai estar lá com a gente também. Ele é um primo que quer te pegar, é? Não, ele tem raiva de mim porque... Ele não é você. Não é você. Exato. E eu quero deixar aqui de fundo. Quando Ivan resolver fazer a festa de adversário dele, eu dou de presente um show da Guadalupe pra ele. Ah, eu pensei que era o teu corpo. Não, um show. Eu vou dar de presente o meu corpo pra ele. Um show. Eu já ia dizer, Patrícia, não vai aceitar isso, Patrícia Teixeira. Eu respeito a Patrícia. Mas, esse particular, o show, o show público, eu vou poder ir também. Se ele te convidar, tu vai estar lá. Ah, tá. Só se ele convidar, né? Meninas, muito obrigada. Obrigada, Kelly. Obrigada a vocês que vieram hoje aqui. Tu já fechou, cara? Mas brinca com ele lá, Guadalupe. Ele tá meio mal-humorado. Tá fechando. É, brinca lá com ele. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. São 12 horas e 28 minutos. Vem pra... Isso. Olha, ele pitou. Ele tá sem tomar café. Ele tá passando mal. Não soubeu nada do café do Ivan. Se não, eu te dava também, tá? O cafézinho do Ivan. Dia 14 de julho, todo mundo vai estar lá no nosso Agora Festa. Guadalupe, o Ariovaldo, o Kevin fazendo a maior música também. E a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Você que tá do outro lado, segunda-feira tem mais, viu? Fique esperto que segunda-feira tem mais. Um grande beijo pra você.